Três pessoas foram detidas hoje durante um trabalho da polícia civil dentro de um ferro velho na área central de Londrina. Os caras estavam depenando um carro que havia sido furtado. Isso foi o que sobrou de um veículo furtado. O carro já havia sido todo depenado. O motor estava fora do veículo, além de várias peças que seriam comercializadas posteriormente. A placa do carro estava toda amassada e tinha sido jogada no lixo, mas foi encontrada pelos investigadores. Aqui dentro do ferro velho, os policiais civis da furtos e roubos da 10ª Subdivisão Policial localizaram Fiesta todo picotado. Veículo este furtado no último dia 11. Três pessoas foram detidas e encaminhadas à central de flagrantes, onde pode responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Os acusados não falaram com a imprensa. Eles vão responder pelos crimes praticados e podem ficar muito tempo na cadeia. O dono do ferro velho também terá que se explicar ao delegado. A perícia foi acionada e realizou vários exames para constatar se tem outros veículos irregulares no comércio. O ferro velho pode ser fechado. Nessa manhã nós fomos mais uma empresa associada a esse comércio de peças automotivas usadas. E fruto dessa operação dessa manhã acabou por resultar numa situação de flagrante, em que três indivíduos que estavam no interior dessa empresa estavam com produto à lei de crime. Foi apresentado ali na situação o indivíduo que seria o responsável pelo local e esses outros dois que estariam ali auxiliando no contexto. O que nós podemos frisar é que vão ser intensificadas ações de fiscalização visando justamente desestimular o comércio ilícito de peças usadas. O que nós estamos buscando identificar é que justamente esses veículos eles são desmanchados. Peças que são possíveis a identificação, por exemplo, dos seus agregados através da numeração, seja motor, câmbio ou o próprio chassi, eles têm essa numeração suprimida ou muitas vezes já com uma remarcação para viabilizar esse comércio ilícito. E outras peças que não são ou não possuem uma identificação própria já são diretamente postas nas prateleiras para essa comercialização. Então o que nós esperamos com essas ações é justamente identificar qualquer comércio ilícito de peças automotivas e que estão diretamente vinculados a furtos e roubos de veículos aqui na cidade de Londrina. É importante que a população compreenda que a aquisição de peças sem que seja constatada a procedência das mesmas acaba por incentivar os furtos e roubos de veículos aqui na cidade. Então a fiscalização por parte da polícia é justamente para desestimular a prática desses crimes. Olha, parabéns, parabéns à Polícia Civil mais uma vez. Olha, está dando gosto, eu falo todos os dias, vou voltar a repetir aqui. O pessoal está empenhado, tem prendido bandido, tem feito operações em ferros verdes aqui porque infelizmente é uma minoria, mas é uma minoria, cara, que vem dando emprego para bandido. E tem que fechar mesmo, está envolvido com coisa errada, tem que fechar, tem que colocar todo mundo na cadeia. Parabéns à Polícia Civil mais uma vez. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes sobre um outro trabalho da Polícia Civil hoje também, onde quatro pessoas foram presas, tá?